Obrigado. 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 Também conta con vários anos de experiência no área de consumo masivo e estudiando no extranjero, ela se deu conta de uma série de problemáticas asociadas ao arte e cultura aqui na Chile, e de essa forma decide apoiar e visibilizar o arte a nível nacional. Nesse sentido, Francesc, bem-vinda. Me gustaría que tu nos comentes como nasce Galeria Clandestina. Obrigado, Emilio. Sim, basicamente nasce um pouco da necessidade que um pouco o deve que nós temos como país sobre a cultura, ou seja, dentro de todo, como a região latino-americana está como um passo um pouco mais atrás, mas Chile, em particular, como por tudo o que aconteceu na dictadura, etc. Também está muito mais ao deve. E isso foi algo que me di conta de maneira como forzosa, porque, como tu mencionaste, e eu sou ingeniera comercial, nada que ver com o mundo do arte, estive fazendo meu master na España, e na España o acesso à cultura está em cada esquina. Os museus virtualmente são como no exterior, ou seja, tu caminás e veis arte. E o contraste me parecia muito chocante. Então, como um pouco esse deve foi que me hizo abrir os olhos e dizer, hai que fazer algo ao respeito. E, bom, e conheci a Maria porque éramos companheiras do colegio. E eu veia a Maria como artista visual desde que saiu da carrera até a fecha todos os problemas que se enfrentou como artista emergente em Chile, e a ideia é tratar de apoiar a todo este grupo que não é só a Maria, mas que há como uma estadística que a mim me chocou muito que ao ano, acho que 400, 450 pessoas ingresam da carrera de arte visual e finalmente menos de la mitad terminam exerciendo depois de 10 anos. Então, como é raro porque todo o talento que se perde é impressionante e aí que fazer algo ao respeito, claramente. Aí nasce a ideia um pouco. Claro. Por tu parte, Maria, como foi este encontro entre Frances, que tem, claro, outra visión do arte e tu como artista visual, que te motivou a levar a cabo a galería? Bueno, a verdade é que quando Frances voltou de Madrid e já tinha muitas ganas de fazer um empreendimento e eu no momento de minha vida eu já sentia como quero fazer outras coisas, como sentia que todo o esforço que que uno pone para fazer obras de arte, para exhibir, para postular, para todo, é muito mais grande que que ao final o que a uno retribuiu como artista. E ela como chegou com esta ideia como um pouco como como nós sendo de mundos muito distintos, podíamos como congeniar em algo como que é a cultura. Frances tem esta área como comercial, como de também administración, que para mim é totalmente ajena, e também a parte marketing, e eu toda a área como de os artistas, como de como de trabalhar em galerias, por exemplo, também na Fundação Telefônica, então, na verdade, acho que ambas sempre nos temos levado bem desde o colegio, e isso como que saiu um pouco muito natural, como dizer, vamos a trabalhar em isso, e em verdade, nos tomou um par de meses para dizer que vamos como nosotras aportar a este problema que enfrenta o arte em chile, assim que aí, depois de dar uma par de voltas, aí nasceu Galería Clandestina, e justamente o que nós como misão temos é como apoiar e visibilizar os artistas emergentes, e aqui quero detenir um pouco na definição de artista emergente, porque no mundo do arte, o artista emergente de repente já leva mais de 10 anos exponendo, está provavelmente em sua primeira galería, então há muitas pessoas ou muitos artistas que saem da carreira, que estão trabalhando muito por esforzarse para chegar ou ser conhecidos ou vender sua obra, mas claro, com todas essas barreras que se colocam no caminho, muitos terminam tomando a decisão de não ser mais artistas, e aí é nossa motivação de dia a dia, como apoiar justamente as pessoas que mais respostam, como mais dificuldade têm para visibilizarse, mais dificuldade têm para mostrar uma exposição, e artistas, não só que têm uma carreira como artistas, mas artistas que também são, por exemplo, que são autodidactas, ou artistas que, por exemplo, temos vários na galería que, por exemplo, estudiaram diseño, ou estudiaram arquitectura, mas igual motivam a seguir trabalhando como desenvolver como artista. E, Maria, me vai sair um pouco da pauta em um detalhe menos importante, o nome, galería clandestina, existe alguma anécdota atrás disso? Por aí, me gostaria como indagar nesse sentido. Bom, nós, como galería, nós não temos um espaço físico, e o nome galería como clandestina saliu porque pensamos em fazer exposiciones itinerantes em diferentes lugares de Santiago. Então, no final, nunca ia saber onde ia haver uma exposição de galería clandestina até, não sei, a semana antes, por exemplo. Claro, para sumar a isso o que disse Maria, como que a ideia clandestina está muito ligada como a parte de como formar uma comunidade de gente que lhe interessa o arte, então, como que a ideia é que a exposição vai passando de boca em boca, mais que como temos existência não sei onde, sino que realmente te interessa como, mira, tenias que anotar como a direcção de um papelito e passá-se ao lado, como é como o conceito, pero sí, está muito ligado ao tema de generar comunidade, que interessante, sim, bom, eu as escuto e, bom, nós também como SECOL, de certa maneira, queremos também forjar esta comunidade, visibilizar também aos colagistas, ao gremio, eu também sou colagista e também sou atriz, então, quando escuto a Maria falar, ou seja, eu acho que é um grande problema, como, eu acho, que sempre o mundo está polarizado, como que faz falta trabalhar em conjunto, se bem, o francês vem desde esta linha de pronto mais concreta, eu acho que é muito significativo como que aparezcan estes espaços que estão gerando, e se me vira uma pergunta, como, eu sei que por vocês quiserem visibilizar a maior quantidade de artistas possíveis, mas quais são os critérios de seleção que até o momento han levado está comprometido, que tem uma linha que é coerente com seu statement, que, no fundo, que é o que ele define como artista e por que faz o que ele faz. No fundo, isso é como o principal que não importa. E o currículo não é como, ou seja, mais que nada uma referência se que esse artista tenha exposto em ferias, ou exposto em galerias, ou exposto em algum lado, ou simplesmente não o fez, ou tenha muito pouco currículo como artista. E nesse sentido, como que podemos saber que artistas, de repente, porque dentro do grupo de artistas que temos, há artistas que são muito mais profissionais e outros artistas que já estão começando. Então, nós, como galeria, queremos como profissionalizar um pouco o tema do trabalho artístico. Como que isso é como, dentro dos problemas de ser artista, que, de repente, um não sabe como enfrentar-se a tudo isso, e trata da melhor maneira. Então, a ideia de nós poder guiar e gestionar como suas obras e também sua carreira. É algo que queremos e para isso também chamamos como esta ideia de comunidade, que podamos colaborar com todos os artistas, que as pessoas que vão ver as exposições também conheçam os artistas locais. Então, na verdade, é uma rede muito mais além de como os artistas, que se visibilizam 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 as pessoas que gostam que gostam que querem comprar alguma obra, também se enterem, se interessem com os artistas, conheçam suas obras e tenham a oportunidade de falar com eles, que de repente isso falta muito, de hecho, das exposições que temos feitas presenciales, é algo que nós pedimos que os artistas estén presentes na inauguração, para que qualquer pessoa que tenha alguma dúvida ou pergunta sobre isso agora, possa responder aí mesmo. Perfeito, oi, Maria, e, na fotografia que estamos vendo, aí estão na inauguração, não? Conta-nos um pouco sobre quando foi, onde? Bom, essa é a primeira exposição que temos feito, de fato, é o lançamento oficial da Galería Clandestina, isso foi em diciembre de 2019, nós havíamos já começado a trabalhar a principios de outubro do 2019, assim que tivemos uma interrupção por o estallido social, então, foi difícil buscar algum lugar onde podamos ser, e, no final, chegamos a uma conclusão como fazemos na sala de eventos do nosso edificio. E assim, não é assim. En verdade, nós creemos que o arte não está só nos museus, não está nessas galerias como... E que bom exemplo com o estallido social, que a galería está na calle, ou seja, simplesmente faz falta coordenar uma certa gente, e já está. Ou seja, totalmente, como que complementando isso, e também como estamos falando do colage, se está vendo que ao final depois está aí, como o colage é como uma forma de expressão que está na calle, ou seja, tudo o que passou no gam foi como impactante, que a gente como automáticamente, muito colaborativamente, começou a armar ou expressar-se, e se foi armando como só este mural gigante onde todos estavam expresando suas ideias, foi super... que estamos como em um momento vivendo totalmente história, e que todo o trabalho que se faça neste contexto, no sei, provavelmente 20, 30 anos mais, vai ser super significativo, assim que, é isso, como chegar, mostrar o arte a as pessoas, e deixar de que o arte seja como um pouco exclusivo, ou como tem que ser de galerias, sino que é onde está a gente, como na calle, tratar de acercar, como... Claro, como que sinto eu que o arte sempre está muito no espaço muito acadêmico, muito cerrado, muito de elite, quando a importância do arte é que vale e a verdade radica como en quem o percibe também, do modo com a liberdade que tem também qualquer pessoa, como que o sentido não é só um, então, sob essa lógica, eu que é que começar a abrir espacios, a contaminar a a gente com o arte, é como muito necessário. Eu acho que é necessário, Elia. Uma das coisas que, bueno, durante estes anos em Chile igual eu he visto uma certa abertura para a cultura, mas sinto como esta ideia de democratizar o arte. Este conceito sempre ha rondado entre os círculos acadêmicos, também temas de Estado, etc. Mas, eu acho que um, dizer a todas as pessoas que o arte ou a experiência estética pode viver todos, como que isso não é por uma classe social, não é por... Não. Todos podemos experimentá-los. Exactamente. Totalmente. Oye, y bueno, si bem há uma parte e umas ganas de fazer comunidade, de visibilizar artistas, também está a parte monetária, porque que nos cuesta a los artistas cobrar, eu acho que em nenhuma escola de arte a nadie nos ensina como se cobra ou como se dialoga com uma galería ou com o comprador directamente, então, me gostaria saber qual é como o público objetivo de os compradores de galerias clandestinas, se já han podido vender obras. En esse sentido, o sea, nós, como para contextualizar também, o lançamento que fizemos em diciembre, foi porque teníamos como a página web lista, e a ideia de como todo se formou, a transacción e tudo, é via como web. E, nesse sentido, nós, como, movendo um pouco o arte do mundo digital, nosso segmento, claramente um segmento que está como bem consciente ou como já familiarizado, claro, familiarizado com o mundo digital, então, como que pensamos como este novo mundo de compradores que são os millennials, que, ao final, estão na etapa em que já vários estão trabalhando, como, estão decorando seus apartamentos ou vivendo seus apartamentos e, como que querem ter algo em sua casa que não seja algo como del homie, como de, não sei, falabela, mas, mas, ou seja, lhe encantaria poder ter como uma obra assim, increíble de uma da galería de Alonso de Córdoba, mas, mas, não está o presupuesto, então, a ideia é como, nós, é como, agarrar a todos esses artistas emergentes e ter como esta plataforma para mostrarles, mira, aqui pode encontrar uma gama de artistas da técnica que mais te goste e comprar online e te ir a tua casa despacho de homicidio e, no caso de que não, na exibição que vengas, como, não esquece, familiarizarte com os artistas e poder ter uma história detrás do quadro que tengas colgada na tua casa. Ou seja, não é, não é para, nosso segmento não é a pessoa que está super acadêmica, colecionista, assim, desde há muito tempo, mas que é alguém que está genuinamente interessado por o que o arte interessa aprender. E está disposto, ou seja, no fundo, a darle uma oportunidade, por assim dizer, a pagar um pouco mais, mas ter como uma obra de arte única que tenha história. Dizer, ou seja, conheço a este artista, é bacana, como, síguelo, e como que quer ser parte de nossa comunidade, mas ao final é tudo o que nos une. Sim, e por exemplo, perdão que te interrompe, dá-le, dá-le, Maria. Eu ia fazer alusão a o que estávamos visualizando para contextualizar a gente, pero dá-le com o comentário que teñía. O sea, o que iba aqui no fundo, o arte, no, o sea, creo que depois da pandemia nos temos dado conta que o arte é uma necessidade básica de todo ser humano, então, creo que estamos bem encaminadas no sentido de dizer como que há gente que lhe interessa e quer conhecer e quer ter estas historias detrás, como que, o sea, creo que, no sé, a futuras generaciones de dizer, eu conheci a tales artistas, me relacioné, tenho esta obra, eu acho que isso tem muito mais valor, e respondendo um pouco a tua pergunta, qual é o valor, o preço que se lhe põe a uma obra de arte, é super difícil, como que, no sentido de que, não é só os materiales, não é só o trabalho do artista, mas como todo o valor que há, não sei, por exemplo, acho que, por exemplo, no tema do collage, obras que se han feito durante o estallido social, e este ano, vão ter muito mais valor, se que não o tiverem feito, não sei, em outra época, por exemplo. E com relação a o que dices, desculpa que te interrompe, mas anteriormente estávamos visualizando uma obra de collage de Marco, que se chama Evade, e eu não sei se ele está cá para contarnos, aprovechando que temos ao artista, creo eu que também é super bueno saber o relato de ele, de quando surgiu este trabalho. Esta obra de collage la hice na mañana do 18 de outubre, sem saber o que ia a ocorrer na tarde. Recuerdo esa semana que hubo, me molestava muito a presença da policia no metro, por exemplo, e eu para ir ao meu lugar de trabalho, tinha que tomar o metro e para alcançar, ou seja, para chegar a la porta, o metro começaram a cerrarlo, então as pessoas tinham que darse uma volta mais grande do que o habitual, e necessária, porque não estava acontecendo nada, não havia desmanes, não havia destroços, nada, isso ainda não era habitual como foi durante esses dias, mas até essa manhã não aconteceu nada, e ocorreu o 18 de outubre, antes de irme a trabalhar, enojado com tudo que passava nas notícias, me sento no meu escritório e já, e pongo, me pongo a recortar, de hecho, o que se ve no meio são hojas de parra, são hojas de... é um viñedo, não é fogo, então, o roxo também é, eu acho que é parte de uma... não me lembro se era uma alfombra roja, do festival de canes, algo assim, a coisa é que os torniquetes não são torniquetes, tudo é armado desde o imaginário, o único que está recortado de si mesmo como figurativo são os corpos de uma obra de teatro, e... ok, eu digo, oi, isto se veria muito bem pegado nas calles, o vou fazer sticker, então, vou e cotizo os stickers e me dizem, já, ven, vamos buscar amanhã, me vou a trabalhar, miro a polícia no metro, assim como, e que rabia, e me vou enterando de a pouco do disparo do disparo da niña, que eu acho que isso marcou o antes e o depois, não sei se a vocês, as pessoas que estavam em Chile, lhes chegou esse vídeo onde a polícia dispara a uma menina no metro, e aí foi como, aí se acabou tudo, aí as pessoas saíram a protestar por isso, e não alcançam os stickers, tudo cerrado ao dia seguinte, e, bueno, essa é a história do colapso, e agora, a que respondi a a pergunta do valor, eu acho que tem valor porque foi essa manhã, porque vai marcado também, mas aí é muito difícil ponerle um valor, não sei, acho que também deveria adorná-lo ao Museu da Solidariedade de Salvador Allende, não sei, mas é uma obra para mim que é muito importante, é muito é muito sentimento, é muita rabia, e foi justo na manhã do dia, eu não podia acreditar, esse dia para mim foi, como para muitos chilenos, foi doloroso, foi impactante, e vai nos votar apruebo o 25 de de octubre. Obrigado, Marco, por sua comentário. Frances, apuntando a algo um pouco más técnico, um pouco mais específico, como son as condições contractuales com os artistas que vocês geram. Bom, basicamente Nós com os artistas que se selecionam depois de esta convocatória Que há um tema também que a Mari, como eu acho que se lhe foi Mas também nós temos uma entrevista com os artistas Como um a um, para poder ter como uma proximidade E ver se, genuinamente, este artista quer promocionar sua obra Como seguir criando Ou é alguém que, como, oi, quero, tenho isto e quero venderlo E tchau, como, até aí nomás Porque a ideia é claramente apoiar ao artista Que sim, sim, quer seguir desenvolvendo sua carreira E poder ser como a primeira, ojalá, a primeira porta Como que se lhe abra para poder hacerlo E depois poder ser um trampolim Para que expongan nas galerias incríveis E que se vayan a fazer residencias fora E nós também temos que apoiar como granito de arena para lograr isso Então, as condições contractuales, mais que nada Também se conversam nesta entrevista Em que nós, como galerias, nos quedamos com uma comissão de obra E também como asesoramos, por assim dizer, se o artista quer Tanto, como, em respeito a obras que nós também estamos vendendo por a página Como ir vendo se é que a obra está bem, de preço, o quê Como ir vendo também como o valor agregado Não só como dizer, já, essa é a obra, já, como esse é o preço E, por outro lado, o compromisso de que o artista tem que estar disponível Porque ao final isto é como uma plataforma online Ou seja, se que a nós nos cae uma venda de uma das obras O artista tem que estar aí como com a obra que possa venir A deixarnos a obra, o espaço em que estemos Porque como isto é itinerante, nós sempre vamos estar no mesmo lugar E depois nós nos encarregamos de enviá-se ao cliente final Mas isso, ao final, mais que como a parte contractual e tudo É como ir tendendo como uma muito boa religião de como feedback Alimentação como constante Não é como, já se firmou esta questão, estamos Te aviso quando se venda algo, não Como que a ideia é ir generando como esta sinergia E constantemente, nós também Tanto nós, como os artistas Nos vão comentando, oi, tenho uma nova obra Como me interessa publicá-la Ou, oi, é muito colaborativo isto E, agregando um pouco isso, também Bom, com vários artistas, o que temos conversado É que se tem alguma ideia, por exemplo, de um trabalho Ou de fazer um projeto, também, que nos comentem Porque a ideia é que se virem generando estas redes De fato, há um par de meses que estamos fazendo O taller de acuarela E há pessoas que foram ao taller, conhecieron ao artista E lhe interessou a obra do artista Então, acho que é como um pouco Cerrar um pouco o círculo E justamente, queremos artistas que estén involucrados Ou seja, que não só se queden como, já te passo as obras E veamos o que passa Se nos interessa que se involucren Também outro tema, perdona Outro tema que também estão perguntando É se que a obra tem que estar enmarcada ou não Ou seja, nós, para as exposições que temos feito presencialmente A ideia é poder colgarla Então, se estão enmarcadas como, sim ou sim vão estar Mas também temos um laminar Um lugar onde se podem mostrar como as lâminas E, assim que não é necessário que estén todas enmarcadas E, por outro lado Mas, se exigimos que, por exemplo, se estén enmarcadas Que as enmarcaciones sean de calidad Como que nos temos dado conta Que, e entendemos que certos artistas Elijan, não sei, materiales mais baratos Porque sale mais barato todo o processo da obra Mas, nós sentimos que queremos dar também Uma linha ou um estándar de calidad Para as pessoas que também o estão comprando Porque pode que tenha algumas que, por exemplo Veam uma obra que tem um marcado super bem Com vidro e tudo, e a outra não Então, ou o marcan bem ou o deixam em lamina Acho que é como um dos nossos estándares Totalmente E o outro também que tampouco se vê reflexão no preço É que todos os preços que estão na galeria Estão com IVA incluído Que é um 19% mais Porque parte de nossa premisa Ou do que falamos É tratar de profissionalizar o arte E para isso, como o IVA é um tema super importante Porque, no final, é o que demuestra Que se está vendendo no círculo creativo Como uma obra que é importante Ou seja, ao final do dia Como ao final do ano O governo como que vê tudo isto Como do PIB Como que pertenece a a indústria creativa E que pertenece, não é o que E a indústria do arte Como o que está declarado é muito pouco Então também o apoio ao arte Como, não sei, seja a Fundart Ou como qualquer tipo de beca ao arte É muito pouco Porque em relação ao PIB é muito pouco Então, é como uma bola de nieve Porque claramente ninguém quer vender com IVA Porque se subem os preços E, de fato, como, há galerias que não o fazem E como que está mal, cachai? Ou seja, como que pode ver por dois lados Mas nós, em nossa missão De tratar de profissionalizar isto Nós tratamos de inculcar A que os artistas também Se generen suas próprias empresas De responsabilidade individual Porque assim também Podem pedir como factura E o outro é que também Ao vender a obra Como que estás apoiando Como a todo o resto Ou seja, em algum minuto La Coni dizia Como, não podemos seguir Trabajando todos Remando por nosso lado Temos que entender Que somos todos Como, temos que remar Hacia o mesmo lado Para, se queremos crescer Se queremos que nos dê mais apoio Se queremos No, no, no é como Ya, eu vendo barato E me compran a mim E o outro, como que não Sim, é algo que nas escolas de arte Como que nunca Han mencionado Como funciona O ecosistema Do mundo do arte Como que Os artistas vão por seu lado Os galeristas por seu lado Os colecionistas por seu lado E, em verdade Todos somos parte de uma cadena E, bueno, isso Com a França O fomos entendendo um pouco mais E que é tão certo É isso Como de Como que temos que colaborar E trabalhar todos juntos E saber que Todos estes actores Não estão aqui Porque são São os malos De a película Não, para Como que, em verdade Acá Todos queremos trabalhar E dedicarnos A o que nos gusta Al final Claro Sí Há perguntas, Emilio? Se pode Como no chat Como muito interessante Gente muito interessada Não sei se La deixamos Para não ter O final Destinemos uns minutos Al final Para As perguntas Porque a mim também Me parecem interessantes Pero retomando um pouco O que mencionaba França e Maria De alguma forma Eu sou testigo De La generação Ou O O intento De generar Comunidade A través de Esta galeria A través de Os talleres Que vocês proponen A través de Os encontros Que han realizado Este mesmo conversatorio O 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 Também apontando agora a outra parte ao protocolo de adquisição de obras, como se genera? Participam os artistas? Participam vocês? Directamente? Como se genera isso? Não sei se França me pode responder. En esse sentido, um pouco como te mencionava, a plataforma, nós temos uma plataforma como tipo e-commerce, que a nós não chegam os pedidos, como a venda de uma obra, e nós contactamos ao artista, e dizemos, oi, uma obra, geralmente nós também temos como dias hábiles para a entrega da obra, que tiendem a ser cinco dias hábiles desde a compra, é o ideal, mas claramente como estamos em quarentena e tudo, como que se ha ido... E, bueno, há muita gente que não tem comprado regiones, ou seja, temos tenido que mandar obras a Chañaral, a Pica, como até lugares que eu não sabia que existiam, como super... Mas, sim, ou seja, como que, ao final, por este tema da quarentena, temos sido mais flexibles, mas geralmente nos chega uma compra, e nós nos contactamos ao artista, esperamos que nos chegue a hora dentro de um prazo como de dois dias hábiles. De momento, todos os artistas que participam com nós são da região metropolitana, assim que, como que não tem problema por isso. Mas, sim, igual seria, para nós, ideais, poder ter artistas de todas as partes, para poder ter todo o território, e que cada parte do território tenha sua própria identidade, um pouco, do artista, de por que faz isso. E, bueno, nós fazemos o packaging, terminamos enviando-se ao cliente final, como que o contacto com o cliente sempre passa por a galería, por assim dizer. Nós, por a galería. E o outro, bueno, aparte de ter nossa plataforma, nós estamos também em Artsy, que é uma plataforma mundial, que estão galerias de todo o mundo, de fato, as mais reconhecidas estão aí, e aí o tema, como de exportar uma obra, como, não há muita informação de partida, então, nós, quando, se uma pessoa nos comprou uma obra, nos temos contato, nos temos falado muito mais com esta pessoa, porque, ao final, é uma obra que vai sair do país, e, e, provavelmente, ou, o sal, o óptimo, é que se quede com a pessoa e tudo, mas, se é que há um problema, por exemplo, não sei, que tenha que devolver-se a obra, a chile, é aí outro tema que, em verdade, queremos evitar a toda costa, porque, é, porque os custos de aduana, custos de imposto, de internalizar a obra, é, ou seja, é outro tema que, que, em verdade, é super complicado. Oye, e, passando-me a outro tema agora, hace pouco, você, como galeria, publicou no seu blog, um texto, de Maria Inês Mont, que vincula a teoria do colage, vinculada a alguns artistas que formam parte de sua galeria, e que realizan colage, como disciplina artística. Como nasce esta idea de vincular a alguém do mundo da teoria do arte com os artistas, ou com as obras que estão na sua galeria? Bom, Maria Inês Mont é, também, artista da galeria, ela, bom, é companheira da Universidade da Católica, e, ela, há um par de anos atrás, ela foi a ser magíster em teoria e historia do arte. Ela, desde antes de que nasce da galeria clandestina, temos falado muito como temas teóricos, como a importância, ou seja, a ela me encanta muito o tema da academia, e como todo este mundo da academia, poder aterrizá-lo em um linguagem que seja compreensível para qualquer pessoa. Então, aí volvemos a reforçar um pouco esta ideia de que, quem leen este blog são gente interessada, mas que, de repente, não estão familiarizadas com um linguagem que é super acadêmico. Daí nace esta invitação de trabalhar colaborativamente com Marines, porque ela não só fez este blog, ou um par de entradas, mas também a nós temos convidado, por exemplo, a fazer uma curadoria, que foi a exposição passada de fotografia. E, na verdade, ao final, o trabalho como teórico é muito importante poder como fazer comunicar com as diferentes obras que há. Então, em este caso, no blog do taller, como relacionar um pouco, claro, como talvez toda a história que está do collage, mas também mostrar como a coisas a chegar um pouco a realidade, como temos estas obras que são collage, como podemos explicar um pouco dessas obras. E, por outro lado, perdona, a colaboração também nace porque Maria Inés Mont, como sendo super acadêmica e habendo estudiado magíster e tudo, e sabendo muito, como su interesse, como a pesar de que tem obras com nós, mas também é como poder chegar como a parte mais acadêmica de escritura, como ojalá a curadoria, etc. Então, nós também, como, novamente, em base a nossa premisa, é como, nós te damos este espaço, se querias escrever por el blog, bueníssimo, como foi, nós nos damos como uma ideia de por onde pode ir a coisa, e ela escreve um artículo que, no final, é como uma situação win-win para todos os lados, ou seja, tanto para as pessoas que querem colaborar com nós, ou os artistas, como, isso é o que buscamos, e isso é genuinamente como parte da comunidade que queremos fazer e que estamos muito contentos por o que já hemos logrado, mas sabemos que temos um recorrido muito grande por fazer, porque, apesar de que estão todos os artistas muito entusiasmados, e já temos como clientes, por assim dizer, que nos han comprado, que, mês a mês, não é como que nos... com a Mari aqui, nós estamos 100% por amor ao arte, porque não vemos nada, mas temos fé que o projeto, como, em um par de anos, como, pode aportar também, porque é muito trabalho, e eu acho que vocês também, como secou, o viven, mas é como tratar de apoiar o granito de arena, por assim dizer. Bom, para quem não nos han visitado na página da Galería Clandestina, cá há um... em um blog da página podem encontrar este texto muito interessante, como se articula desde a teoría e várias... através de várias líneas do colage que estão presentes na diversidade de colagistas que formam parte da Galería, o texto é muito interessante nesse sentido, como se articula, como existe esta especie de clasificación a nível das obras, e que é muito interessante o trabalho de Marie Nesmond, e também é interessante que vocês ten cabida a este tipo de... 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 de expresión, que apuntam mais a a teoría. E tomando também este ponto, têm plan para seguir, por exemplo, contactándose com gente que também se dedica a a teoría, mas que aborde outro tipo de disciplinas artísticas? Existe esse plan ou é algo que vai de alguma forma sobre a marcha? Em este momento, o sea, em um momento lemos conversado, como que seria interessante porque temos vários como contactos e... do mundo teórico mais... como... artistas mais profissionais, galeristas, e, em verdade, eu acho que todo esse conhecimento sim queremos como compartilhar. Ou seja, não temos assim um projeto definido como tal, mas sim temos em mente como... fazer esse contacto. E totalmente, ou seja, aí de la mano do tema de ir conversando com os artistas, sabendo como que projetos tem cada um e por que líneas se querem orientar, ou seja, o tema da Maria Inés Mont, ela como dijo, oi, eu... a mi me interesaría fazer isso, então, como que as mesmas ideas também vão salindo dos artistas, e nós também temos como... e a todos os que estão mirando, como se é que a alguno lhe gostaria ou tem como uma ideia que, a pesar de que de repente não seja artista e como que creem que está relacionado, que nós poderíamos apoiar, ou seja, nós felizes de escutarla. Como... 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 Como recalcar o tema, estamos todos no mesmo barco, como rememos para o mesmo lado para poder hacer esta rede de contacto e como surgir aqui. E agora, passando como ao tema das exibições, tenho entendido que, bom, por o que contavam, que não não havia tantas exposições, porque, claro, estamos em meio de uma pandemia, estudo o estalho social, verdade? Mas como é o mecanismo de exibição das obras, como... se bem antes da pandemia, mas também hoje, como em esta virtualidade obrigada? Bom, as exposições que hemos realizado foram as exposições colectivas e foram com os artistas que estávamos trabalhando nesse momento. Basicamente, a ideia é como que as seleções de obras sean todas novedosas, vayan como... Também mostrando como o trabalho dos artistas. O lugar onde temos buscado... Bom, já lhes comenté, o primeiro foi na sala de eventos e a segunda foi na cafeteria do Granero. Então, nós conversamos com... Por exemplo, com as dueiras do Granero, estivemos conversando para poder mostrar... O sea, darnos este espaço como... para que também eles... Ou seja, e seus clientes podam também disfrutar do arte. Como que não seja como no mesmo momento como da inauguração, que aí é quando invitamos aos artistas e todas as pessoas que nos seguem. Isso, basicamente, o tema de como... a curadoria vai dependendo do espaço que contemos, de os artistas que temos e a quantidade de obras em ese sentido. Aí, como também recalcar que nós podemos fazer somente duas exibidades, tínhamos a terceira que vai ser em abril, em um espaço como aberto, como um bar, assim como um pouco distinto, mas ao final onde está o nosso segmento, mais que nada, que foi o que conversamos ao princípio. E, 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 cada obra como que está exibida tem um pequeno como, o sea, o nome, o título, e tem como o código QR, porque, como mencionamos antes, a ideia é que toda a transação se faça de maneira digital, então a gente como escanea o código QR, e, e, é como a página directamente de la obra e pode comprarla aí mesmo, ou seja, por WebPay, por transferência bancária, por como se le ocurra, se pode vender e se la pode llevar depois da exibição. E, 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 aí, como reinventarnos, decidimos, como, rearmar a página web, que na página web que estivemos todo como março haciendola, e, 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 bem, nós tínhamos como o medo um pouco de que não íamos fazer vendas, porque geralmente a venda, a exposição e depois iam caindo como vendas depois de que a gente já havia visto físicamente a obra, mas a verdade é que o crescimento que temos tenido no formato digital desde que começou a quarentena agora, foi exponencial, de fato como uma estadística que a mí me chamou muito a atenção, nos Estados Unidos a venda e-commerce está vendendo em dois meses como de a quarentena, o que planeaban que iban estar vendendo em dez anos mais, então como que a gente está comprando todo e-commerce, não sei se vocês também, mas também personalmente eu, agora, não sei, supermercado, como que edito e tudo o compro por internet e um está disposto também a pagar o custo de envio, como que ao final o comportamento mudou e eu acho que também vai chegar esse comportamento digitalização ao mundo do arte, aunque há muitas como desta galería como que lhe costou um mundo, ou seja, que estão desde os 80 até agora, recién com o modelo como armado e que estão super posicionados, mas se não se adaptam rápido, ou seja, já está, aparte que seus clientes, sorris que o diga assim, mas são de outra época e que quando se, o sinto, quando se moram, como já vai haver como uma regeneração, ou seja, uma nova generação de compradores que sim estão no mundo digital e têm que fazer o cambio. Bom, quando esses compradores moram, vai permanecer a obra, pois é que é uma boa inversão aí. O que sim queria agregar é que, bom, nos últimos dois meses, bom, quando começamos a trabalhar com Artsy, Artsy tem uma plataforma para não só mostrar a obra como para comprar ou vender com todos os detalhes, mas também tem um espaço que é como uma exposição online. Então, a partir de aí decidimos como fazer exposição em Artsy, mas também estamos buscando outras, como plataforma que, de fato, a atual exposição que temos, é uma exposição virtual, que no fundo, tu... Podes meter-se ou, pelo menos, ter certas dimensões ou como fazer um tipo de recorrido em estas exposições. É super distinto, é super, não sei, para alguém que vem de estar aí presente, de ver a obra, de acercarse é diferente, mas sim, acho que tem um valor o fato de fazer isso o arte aqui não se detém por uma pandemia os artistas seguimos trabalhando os galeristas seguimos trabalhando e essa é uma forma de mostrar com respeito a exposições que temos feito e acho que depois de que passe a pandemia igual vamos seguir trabalhando o formato virtual e o formato presencial isso, sem dúvida oi, e, bom já mencionaste um pouco o que se vem com galeria clandestina e a virtualidade que me parece que está bem tem que reinventarse e tampouco deixa de ser real como que a experiência também é uma conexão distinta com a obra mas é a conexão igual, ou seja, não tudo é como a experiência jurídica e, bom, acho que muitas das pessoas que estão agora conectadas lhes interessa também a mim também ser parte da galeria então, se vem novas convocatórias sobre o futuro de galeria sim, bom, pronto, sim a principais de outubro vamos lançar uma nova convocatória ou seja, em geral, a convocatória dura como um mês para que podam chegar para ter espaço para todas as pessoas porque igual eu entendo que é um trabalho fazer um portafolio um currículo então, para que tudo possa estar ordenado passado esse tempo nós vamos revisar todos os portafolios fazer uma seleção fazer as entrevistas e de aí se vão selecionar os artistas que estem os novos artistas de galeria clandestina isso para outubro bom, nós em dicembro vamos a cumplir um ano de termos lançado então, não sei como estarão as situações sanitárias nesse momento mas sim nos gostaria fazer uma exposição presencial já seja que tenhamos que invitar só 10 pessoas a certos horários ou seja isso está ainda por ver mas é algo que nos gostaria fazer sim, estamos nesse processo mas o ideal seria poder arrendar um espaço em algum lugar por, não sei uma semana e poder ir generando essas como exibições já seja por um par de dias ou como dois, não sei ou seja temos que ainda pensarlo mas sim a ideia é poder ter feito como este aniversário e também uma instância que físicamente no por Zoom como todos os artistas também se conhecem entre eles como o tema da colaboração novamente e o tema também de, bom, de ver um pouco como a visibilidade da obra física mas também dando pio como misturando com o tema digital como falamos como a solução foi que ao final toda a compra e venda se faça por a plataforma como que nunca nós recebemos dinheiro físico que tudo que tudo seja como bem rápido e higênico Bom, e agora também poderíamos avançar na apresentação porque também se vêm outras atividades não só, bom, vocês mencionaram que têm um atalho de aquarela e, bom, este sábado também tem outra atividade que é gratuita é o Retrato em Collage um atalho que vai realizar nosso querido Marco Núñez se han ido votando já as inscrições, mas quedam, assim que os que querem participar podem ingresar na página da Galería Clandestina e, aparte de ver e cotizar as obras que estão muito bonitas e muito acessíveis também, isso é interessante da página, que há preços como para todos os bolsinhos aparte de vitrinear podem inscribirse também em que vai ser este sábado 26 de las 11 da manhã a das 1 da tarde e o bom de este taller é que os materiales vão ser muito simples porque o Collage é o bom que tem que se pode ampliar com distintos materiales se reinventam os materiales assim que, se não podem ter as revistas ou tijeras não tem problema como podemos trabalhar com as mãos e com o que seja que este a nosso alrededor assim que muito convidados todos a participar e isso eu acho que este taller vai estar muito entretenido e aí Marco também vai falar um pouco da história de Collage que acho que é super importante porque o Collage ao final se bem partiu de inícios do siglo XX está super presente em Latinoamérica e e é bom como seguirse e de aí como vários exercícios então os invito en verdade a todos a inscribirse ao taller do dia sábado Bom, a informação para acceder como ao taller está na página da Galería Clandestina e na página da SECOL também assim que aí está o dato agora passando um pouquinho para ir cerrando há um par de perguntas que são bem interessantes Camila pergunta acerca da Comissão da Venda de Obras não sei se Frances me pode responder esse ponto Sim, ou seja nós como Galería nós fazemos sobre o preço que se acuerda como para o artista porque a ver como todo isto para trás nós somos uma empresa formada que pagamos IVA então sim ou sim as obras têm que ter IVA e para nós fazer um movimento de nossa conta para que como estamos inscritos como uma empresa formada temos que respaldar a venta ou como a transferência por assim de com uma boleta honorária então o preço que se acuerda com a artista é o preço mais os honorários que é o 10,75% e depois sobre esse preço nós comisionamos um 30% do valor da obra sobre esse 30% como agregado se inclui um 19% que é o IVA que ao final geralmente quando um artista vê a obra está o doble do preço que eles querem mas é super importante recalcar o tema do IVA se é que por exemplo os artistas tiveram sua própria empresa IRL a comissão essa 10,75% não está porque passa a ser como uma factura por a venda que eu não sei se me estou ponendo muito técnica mas é importante como que se conheça e se seja transparente porque não é como que nos quedamos com uns 50% de comissão se nos 30% mais IVA isso é creo que e retomando esse tema Camilo pergunta para evitar o tema do IVA e se reconhecido no como galería estão acogidas a lei de donaciones não nós somos uma SPA então nós para estar como acogidas tendremos que estar como ser uma fundação ou como fazer outro tipo de trâmite que por o momento não temos pensado fazer sim ou seja não sei que eu gostaria de aclarar que o 30% nós todas as transacciones e todo o como custo de a página mantenimento isso inclui ou seja de repente de repente um não sabe mas quando faz qualquer transferência há um custo seja transpar que sei então isso nós pagamos não o paga o artista claro sim bom aí Leona fala de que ele é extranjero não? iam comentar isso sim também é pergunta se como sendo extranjero não sei se vivendo aqui em Chile ou no extranjero se pode apresentar as convocatórias de galería clandestina as futuras convocatórias sim aí depende também de como que técnica tenha porque se é como uma pintura ou se é colagem ou de repente se é colagem digital se poderia fazer algo mas se é algo físico é bem difícil o tema do envio assim que nós por exemplo trabajamos com um fotógrafo que é ecuatoriano que vi em ecuador e e e e claro se tem que fazer todo o tema do contacto como por parte legal por assim assim como o pago de la obra etc a través de alguém como que lo pode ajudar acá porque nos não não fazemos transferência de nós ao extranjero porque é outro tema legal que não queremos meter então também nossa ideia é visibilizar o arte local que também local nós eventualmente pensamos em um futuro poder ser local como Latinoamérica em este sentido pensamos agora ser como solo Chile pero da la circunstancia e como o nivel de obra e hemos feito um par de excepciones para probar como saldría pero sim é muito mais fácil se está como em formato digital que seja algo físico claro porque al final o formato digital podemos imprimir nosotros e nosotros nos encargamos de que llegue as obras creo que esa es una de las ventajas de esta digitalización en el mundo del arte pero si o sea también extranjeros que viven acá en Chile todos bienvenidos yo soy una parte yo soy boliviana y llevo bueno 15 años viviendo acá así que en verdad todos los artistas queremos llegar a todos los artistas emergentes pero como bueno ya se dieron cuenta nosotros partimos hace muy poco están todas las ganas pero claro somos dos así que es harto trabajo pero yo creo que de a poco vamos a ir llegando cada vez a diferentes lugares y a diferentes artistas bueno León nuestro amigo acá bueno menciona que es colegista digital así que yo creo que puede estar atento a las convocatorias y ver las bases y a lo mejor contactarse con usted en algún momento bueno ya el tiempo se termina así que quiero ir cerrando sé que por ahí quedan algunas preguntas dando vuelta a lo mejor se pueden contactar con usted también con nosotros como equipo de SECOL para responderlas así que les quiero agradecer Frances María por bueno retomo yo sí muchas gracias chicas por abrir este espacio por la colaboración que estamos realizando junto a SECOL en esta idea de comunidad de colaboración creo que es muy importante avanzar así en equipo así que muchas gracias a todas las personas que se conectaron también gracias yo sé que quedaron muchas preguntas pero como decía Emilio pueden contactar directamente a las chicas en Galería Clandestina y también en SECOL y dejarlos invitados a la antología que cierra este sábado la antología de colage que estamos haciendo en SECOL es importante que podamos estar todos los colagistas porque más posibilidades hay de que sigamos avanzando y de visibilizar nuestro trabajo así que solo agradecerles chicas no sé si quieren decir alguna palabra no gracias por el espacio en verdad o sea nosotros tenemos acá a Emilio y a Marco Antonio que son parte de la iniciativa de Galería Clandestina y cuando supimos que estaban armando el Centro Estudio de Colage en Chile fue como o sea queremos apoyarlo en lo que podamos así que démosle juntémonos hablemos y eso es un poco lo que estamos tratando de transmitir todo este tiempo o sea con esta entrevista estamos muy dispuestas a algún tipo de proyecto que alguien se le ocurra que puede o no ser parte de la galería pero estamos muy abiertas a probar así que gracias por el espacio y por la convocatoria y todo el trabajo que han hecho ustedes y por los que nos están viendo y muchas gracias a los tres les doy mucho ánimo porque yo sé que hay mucho trabajo por hacer en el tema de Colage así que mucho ánimo y muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta el momento y puedan disfrutar de las actividades que se vienen gracias a ustedes y bueno que estén atentos a la convocatoria que se viene y a las actividades de Secult y de Galería Clandestina pueden visitar los Instagram y las páginas web también interesantes así que gracias gracias nos vemos gracias chau que estén bien nos vemos que estén bien chau adiós